E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando, galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Leva falando mais uma vez. Mano, mano, eu tô gravando seguido do outro, tá? Vamos lá, galera. Que idiota. Você não aprendeu nada nesse mundo. É matar ou morrer. Galera, vocês estão vendo isso? Olha, vocês estão ouvindo esse barulho? Eu espero que sim. Eu pensei que meu PC bugou. Eu sei que meu jogo crashou, fechou. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o dono do jogo queria fazer isso. Mas o jogo bugou completamente. Flower, level 9999. Não tô entendendo nada. Meu mundo, continuar a resetar. Vou colocar em continuar. Não sei o que vai acontecer, mano. Não sei. Se não tiver aparecendo a tela, é porque meu PC explodiu, sei lá. Se não vocês não tiverem vendo nada, eu só tiverem vendo a minha webcam. Galera, aí fica um pouco difícil. Eu não sei o que tá acontecendo. Sério. Juro. Que isso? Um save point. Eu pensava... Tô arrepiado. Ai, mano. Tô arrepiado. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, mano. Vem aqui que eu tô arrepiado. Opa, como... Cara, meu... Não, galera. Pera aí, mano. Mano, o que é isso, mano? Opa, como vai? Que... Eu sou flower. Flower é a flor. Te devo um grande agradecimento. Você acabou mesmo com aquele velhote. Sem você, eu nunca teria conseguido passar dele. Mas agora, com sua ajuda... Ele está bom. E eu peguei as almas humanas. Cara, esse jogo é muito psicopata, mano. Ele pegou as sete almas. Se ele me matar, ele consegue, galera. Puxa. Eu cheguei vazio por tanto tempo. É tão bom ter uma alma dentro de mim de novo. Hum, posso sentir elas se mexendo. Só... Tá se sentindo só, não, tá? Bom, isso é perfeito. Afinal, cara, eu não sei se o jogo crachá faz parte disso. Comenta aqui embaixo, tá? Meu jogo fechou sozinho. Afinal, eu tenho apenas seis almas. Eu ainda preciso de mais uma, exato. Pra eu me tornar um deus. Assim como o Asgore queria. Só que no fim era do bem. E então, com meus poderes novos. Monstros. Humanos. Todos. Eu mostraria a eles o verdadeiro significado desse mundo. Cara. Insano. Insano isso. É sério? Não. Mano, se vocês já jogaram DT, eu comenta aqui embaixo. E eu quero saber a reação de vocês quando vocês chegaram nessa fase. Porque eu tô tremendo. Tô completamente pássimo. Se vocês jogaram assim, tipo... Mano, eu não consigo ser assim, mano. Eu não consigo, velho. Ah, e esquece sobre escapar pro seu arquivo... Cara, ele deletou o meu jogo, é isso? Mano, desculpa, galera. Eu não vou conseguir ler isso. Eu tô lendo na mente, tá? Mano, o que é isso? Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei como parar isso, tá, mano? Cara, se eu morrer, acabou o Netail, é isso? Eu não consigo... Mano, tem que tá salvo, velho. Não, eu não consigo me mexer, tá? Pra começar por aí. Eu... Mano, eu tô todo arrepiado aqui. Eu não vou falar mais nada, não. Acabou. Que isso, cara? Que nojo. Que isso? Que isso? Beleza, eu não tô morrendo, galera. Calma, eu não tô morrendo. Tá. Você gritou por ajuda. Tá, eu não tô morrendo. Eu não tô podendo ler também, galera. Eu sei que eu não tô morrendo, mas... Que isso, cara? Que isso? What the fuck? Mano, isso daqui é um boss mais insano de todos os tempos? Ua, que isso, cara? Mano, eu só tô menos... Mano, porque eu não tô morrendo, não sei porquê, mas eu não tô morrendo. Ai, ai. Mas mesmo eu só não quero apanhar, velho. Mesmo não tô morrendo, tá? Que isso, cara? Cara, esse jogo, ele é muito psicodérico. Sério, vocês não têm noção, galera. Vocês que são menosinhos que jogaram o jogo, você não conseguem entender a realidade, mano. Você gritou por ajuda. Tá. Eu grito por ajuda e magicamente tudo começa a me curar. Isso tá muito estranho. E eu não morro. Apareceu o quê? A linha fina do jogo? Aqui no dois salcos? Cara, isso daqui, sério. Se alguém conseguir não tomar dano isso daqui, sério. Eu quero ver muito essa pessoa, porque esse é o cara mais habilidoso de todos os tempos, de todos os jogos, mano. Não tem como. Mano, eu não tô entendendo isso, velho. Vai ficar reprisando? Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar, tá, galera? Eu realmente não sei mais o que falar. Não sei. Não sei. Não sei o que fazer mais, tá? O jogo fechou sozinho. Galera, voltei aqui. Lá vai eu de novo. Abriu um detail novamente, depois de ter carachado de novo. E olha o que aparece. Hehe. Aparentemente, não é que o meu jogo tá ruim, com alguma coisa corrompida. O jogo mesmo que é assim. Eu só não entendi essa parte aí, tá? Eu tô assustado de verdade mesmo. Você pensou mesmo que eu ficaria satisfeito? Te matando apenas uma vez? Olha só. Ele sabe que eu morri. Isso é estranho, velho. Sério. Isso é bizarro. Isso é... Sério, eu não tô brincando, tá? Isso é muito bizarro, velho. Tipo, é bizarro no nível assustador, velho. Olha isso. E tipo, não vai ter como eu lutar. Vai ter? Não vai ter como eu ganhar dele. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tá. Eu grito por ajuda e aí aparentemente eu posso me curar. Ah... Tá. Não dê pra me curar todo mundo. Cara, ele tá rodando no tempo. Cara, eu não gostei não. Desse final aqui eu não gostei não, sério. Não tem nada a ver esse cara com o jogo aí. Fazia um jogo pra... Enfim. Cara, tem como você que vai dessa merda, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, aí eu não entendi Vocês ouvem assim Aí pra mim realmente não faz sentido Então tipo assim, esse é o final Eu não tenho como vencer, eu não sei mano Comenta aqui embaixo, tá, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer sinceramente, tá Não sei nem quantos minutos tem esse vídeo Se deu 5 minutos, enfim Valeu galera, falou, fui Tchau